Chuvas no Nordeste. Olá amigos, nesta quarta-feira chuvas continuam no setor Norte do Nordeste. Aparentemente haverá uma baixada mais em direção a Pernambuco, centro e até o sul do Piauí, centro e sul do Maranhão. Ontem nós tivemos chuva, muitas chuvas no Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Aparentemente hoje vai beneficiar mais os estados abaixo também, olha só. Recife, Oagreste, começa a descer mais as chuvas. Vamos lá, nove da manhã, já chove, continua a chover no norte do Maranhão, São Luís, Chuvas também próximo à Imperatriz, centro do Piauí, norte do Piauí, noroeste do Ceará. Temos recebido muitos vídeos, inclusive pelo nosso canal Chuvas no Nordeste, muitos vídeos de açudes transbordando, sangrando na região noroeste do Ceará. Tivemos muitas chuvas ontem, inclusive aqui em Fortaleza. Tivemos muita chuva durante todo o dia ontem, claro, com algumas paradas de chuva, mas choveu manhã, tarde, noite, madrugada. E até esfriou, né? Para nós aqui no Fortaleza, 17 graus é muito frio. Acredito que tenha chegado a 17 graus, foi bastante frio à noite. Já choveu hoje pela manhã também, madrugada. Nove da manhã, previsão de chuva no sertão paraibano também. O litoral entre Pernambuco e Alagoas com chuvas, 10, 11, 12, 1. Veja, começa a descer mais as chuvas, né? Alagoas com chuvas hoje, 1 da tarde. Isoladas, né? Pernambuco também, o Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Por essa previsão, diminuiu um pouco as chuvas no Ceará, mas vamos ver o prosseguimento. Quatro da tarde, muita chuva no agreste e litoral do Rio Grande do Norte, parte sul, no brejo paraibano e litoral norte da Paraíba. Sertão de Patos, na Paraíba, já chega próximo a Pombal, 4 da tarde. Sertão central, Pernambuco e oeste. Veja, chuvas no Piauí, 4 da tarde, aparentam ser melhores no centro do que no norte. Ontem foi exatamente o contrário. O norte com muita chuva, o centro com menos. Parece que vai inverter, né? Hoje, então, mais ou menos nessa altura, que esteja às 4 da tarde, o melhor da Zecite, centro do Piauí. Centro do Maranhão, chuvas, muita chuva no nordeste do Pará também. Olha aí. Sete da noite, é a vez do agreste pernambucano. Ainda chove em Campina Grande, na Paraíba, na Borborema, né? Chuvas isoladas pelo sertão central de Pernambuco, entrando para Lagoas. Região de Catolé do Rocha, ali no sertão paraibano, entrando para o Rio Grande do Norte. Litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba com chuva. Sete da noite hoje. Parte sul do Ceará. Ontem choveu pouco na região sul. Está descendo mais, né? Ontem, muita chuva no norte e centro do Ceará. Hoje, aparentemente, começa a descer mais, como a gente falou. Vai estar a essa altura. As melhores chuvas, final da tarde e começo da noite. Centro do Piauí, centro-norte. Bastante chuvas pelo Maranhão. Com a exceção do extremo sul, que tem pouca chuva. Oito da noite hoje, quarta-feira. Chuvas em Natal, Recife. Olha aí. Região ali próximo a Juazeiro do Norte, no Ceará. Muita chuva. Dez da noite. Região central do Piauí. Olha, melhora bem hoje. Norte do Maranhão continua chovendo. E Imperatriz com boas chuvas também. Dez da noite. Meia-noite. E aí eu chamo a atenção. Caicó, previsão onze da noite. Região do Ceritó. Oeste Potiguá, Tromba do Elefante, né? Região, início ali do Jaguaribe, né? Muita chuva. Previsão uma da manhã, já da quinta-feira. Região de Canoa Quebrada também. Norte do Maranhão. Na verdade, noroeste do Maranhão, muita chuva. Região central do Maranhão. Deve chover muito hoje à tarde e noite. Também Teresina, centro do Piauí. E aí a madrugada já de manhã, quinta-feira. Vejam, chuvas já estão, né? Altura de Recife, do Pernambuco, aliás. Nove da manhã de amanhã. Vamos passar rapidinho amanhã. Quinta-feira, então. Que nós temos. Ainda chove muito no norte e nordeste, mas diminui um pouco a intensidade, né? Para começar a previsão. Mas também espalha. Que bom. Começa a descer também para Pernambuco, norte da Bahia. Hoje e amanhã já começa a descer, mas para Pernambuco, norte da Bahia, sul do Piauí e por conseguinte do Maranhão. Aparentemente reduz um pouco na parte norte do nordeste. Isto para amanhã, quinta-feira. Sexta-feira, vamos dar uma olhada como é que é sexta. Muita chuva ainda da zona de convergência, mas já com a intensidade menor, pelo menos é a previsão. Três da tarde da sexta-feira chove em todos os estados. Isoladamente, né? Do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Segipte, norte da Bahia. A Bahia, que está seca em torno de uma semana, começa a receber chuvas melhores a partir da sexta-feira. E o sábado melhora também para a Bahia. Vamos ver aqui, olha, já começa a receber chuvas de Minas Gerais. O sul da Bahia já é beneficiado por chuvas de Minas Gerais. O norte também, às vezes, se desce um pouquinho, né? E para a parte norte, continuamos com chuvas, mas menos intensas. Por exemplo, três da tarde, olha, boas chuvas no Rio Grande do Norte, né? Do sábado, a previsão. O agreste paraibã, agreste pernambucano, extremo-oeste pernambucano. E aí o sul do Piauí começa a voltar as chuvas. Chuvas isoladas pelo Maranhão e sul da Bahia. Por enquanto é isso. Estamos no canal Chuvas do Nordeste. Se inscreva, comente e compartilhe. Forte abraço. Até o nosso próximo encontro.